Pessoal, eu estou aqui na loja Sofia. Essa loja tem uma grande variedade de modelos com ótimos preços. Já estou aqui com a Rayana, que vai estar mostrando um pouco dos modelos pra gente. Tudo bem, Rayana? Tudo bem, pessoal? Gente, eu estou aqui pra mostrar pra vocês nossa coleção fim de ano. Tem vários modelos no lés, a lés de algodão. Esse aqui mesmo tem do tamanho P ao G, tá? Esse aqui é no tecido cru, lés de algodão cru, detalhes em lés. Tá super em alta, fim de ano usa muito lés de algodão. Tem também no branco, no Réveillon. Olha pra vocês verem. Esses aqui tem do M ao GG, tá? Esse macacão aqui é um dos modelos mais vendidos dessa semana. A gente sempre vai ter a posição dele agora, que ele entrou na coleção fim de ano mesmo. Olha que macacão, que luxo. Ele é pinçado, tá? No tecido crepe. Pra vocês verem também esse conjunto aqui. Ele é no tecido crepe dunas também. Tem do tamanho P ao G. Várias cores. Nossa campeã de venda, que é a nossa chamisa. Tem elástico nas costas. Tecido dunas também. MG, várias cores. Esse aqui é também campeão aqui na loja. Elástico nas costas. Tecido dunas também. Ele tem alto relevo no tecido. É lindo esse aqui. Esse aqui de amarração. Três marias. Elástico nas costas. Tem um cor pincel elástico. É bem diferente esse modelo. Perfeito. Tecido dunas. Esse aqui é nula manga. Veste do M ao G. Veste até o 46. Na malha fluide. Tem várias opções de cores também. E é lógico que a gente não pode deixar de fora. Nossas estampas Farms. Tem várias estampas Farms. Tem vários modelos também. A gente vende o ano todo. Perfeito. A parte de quantas peças que vocês enviam? Acima de 300 reais. Aí podendo variar os modelos aqui, né? Pode variar os modelos. Aí pessoal, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp, o Instagram dessa loja. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.